Oi pessoal de boa bora para uma pescaria hoje eu tô aqui no Rio Piracicaba nós estamos aqui entre Piracicaba e Água de São Pedro tá fazer uma pescaria aqui vamos ver se a gente consegue tá pegando aí uns curinhos para você eu vou tá pescando curimbo de várias mãos só tá batendo direto aqui eu acredito que vai dar para vocês verem e eu vou tá pescando anzolzinho só na melequinha usando a vara de 440 as vara de mão o curimbo tá meio manhoso vamos ver se a gente consegue pegar em um anzol só na melequinha beleza eu tô devendo esses vídeos para vocês aí de pescar o curimbo aí na melequinha no anzol só se eu ver que não der muito certo aí eu coloco chuveiro se eu vi que tá muito manhoso mas eu vou tentar de tudo para ver se pega o curimbo é um anzol só aí eu gosto de desafio curimbo é manhoso e eu gosto de pescar por causa disso vamos ao só ele vai batendo batendo até a hora de se aceitar beleza acompanha o vídeo vamos ver se vai dar certo esse nós pega uns peixes aí vamos que vamos é bonito Olha só, pela boca, tá vendo, um anzol só, na melequinha, não é um curinho mais grande, mas tá valendo, beleza, na melequinha e no anzol só, vamos que vamos ver se nós pegamos uns grandes aí E 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 aí Vamos lá. 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 O peixe, ó, da linha na pipa, infelizmente, não pega. Então eu mudei de lugar, vou tentar novamente aqui, ver se consigo pegar mais alguma coisa aí. Vocês acompanham aí, vocês acompanham aí o vídeo, vamos ver se eu consigo acertar alguma aí. Beleza? Vamos que vamos. E aí, a criança, bateu, bateu, bateu. É um colimbeto, hein? É um colimbapoca Polqueira Aí, ó Tamanho No manzol só, na melanquinha Manzol só Na melanquinha No ar toda coisa toda Que maior caralho Caralho Ai, pessoal É cheio Vamos ver o que é Piancinha É piapara Olha o que é aqui, ó Já parinha Não manda aqui Assim que belezinha Tá vendo? Anzolzinho aí, ó Número 6 Ou melhor, esse é o 5 Tô no bencinho Pegou na meleca essa Na meleca Tô tentando aqui o curimba Peguei um curimbinho Tá com cardume só de curimba pequeno, pessoal Eu queria mostrar peixe grande, ó Mas, infelizmente, esse ano A temporada só tá dando peixe pequeno Curimba pequena Piapara pequena No rio Piracicaba Tá desse jeito Mas, vamos ver A gente quer mostrar peixe grande Vamos ver aí Daqui pra frente O que vai ser aí Outros pontos aí Que a gente vai Tá pescando no rio Piracicaba Quem sabe aí A gente pega uns peixe grande Mas, no momento Tá saindo só peixe pequeno Mas o importante é pescar Tá certo? O importante é isso Vamos que vamos aí Vamos juntos Liberar o peixinho Ai, com Deus Galera, fim de pescaria Pescaria hoje foi daquele jeito Pegamos aí uns peixinhos Deu pra mostrar pra vocês aí Os curimbas, piapara Mas, tá bem frio hoje Pensei que ia sair até mais Não saiu Já tá escurecendo Então, vamos juntar as traias também Ó, tamo longe de casa aí E vamos Dar linha na pipa Beleza? Fique com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau